Música E aí, se é todos bem-vindos galera ao meu canal, hoje aqui é o Firm Simulator 19 E estamos iniciando o episódio 44 aqui da nossa série aqui do Agronópolis E aí galerinha, estamos aí chegando nas últimas duas semanas de Agronópolis aqui no canal Mas gurizada, estou bem na dúvida se eu vou parar com o Agronópolis Aí, no ano de 2022, logo no início, para quem não lembra, a gente já tinha combinado que seria até no final de dezembro o Agronópolis Mas gurizada, talvez eu vá continuar a tela para o dia 13 de janeiro Que é o dia que eu vou para a praia para eu conseguir promover conteúdo, beleza? Para deixar adiantados, tranquilo? Então provavelmente a série vai dar uma prolongada um pouco mais, tranquilo? Bom gurizada, vocês estão vendo que eu estou caminhando aqui no meio da nossa plantação O nosso trigo está pronto para estar colhendo, estava lá na nossa soja também O soja aqui no campo de baixo também está pronto para estar sendo colhido Então a gente vai iniciar a nossa safra hoje, já agora, nesse instante gurizada Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito ainda E é isso aí galerinha, vamos que vamos Bom, vou mostrar para vocês aqui, dei uma organizada na fazenda de volta Porque guardei os maquinários, as plantadeiras e tals Coloquei minha carretinha com adubo e semente aqui, meu trator, né? Tudo bonitinho E é isso Bom, aqui no barracão da frente é claro, temos os nossos maquinários E aqui galera, fiz uma coisa que vocês inscritos estão me pedindo muito Que é colocar o nosso trator, o nosso John Deere na bazuca, tá? Então, a única coisa que ficou bugado, ele não engatou o cardan, tá? E também não engatou as mangueiras, gurizada Mas vai funcionar da mesma maneira, tranquilo? Então, é isso aí, vamos que vamos Já vamos levar o nosso John Deere ali, onde a gente vai estar colhendo, tá? A gente vai colher ali no campo novo, né? Primeira safra ali, para ver como é que vai ser a produção E é isso aí, gurizada Já vai deixando o seu likezão, já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito ainda E é isso, piazão Deixar esse trator aqui, ó Belezinha Deixar ele aqui Vou pegar só uma das colhedeiras, gurizada Por causa que não tem por que colocar as duas ali, tá? Então eu vou pegar só a nossa John Deere A 1550 para colher o campo ali, tá? Deixa eu dar um ré aqui Galera, se vocês escutarem o barulhinho no microfone Só vou mexer um pouquinho aqui Para eu ir com a minha cadeira um pouquinho mais para trás Para ficar melhor Aí, ó, agora sim Estava muito perto aqui do meu volante Eu não estava conseguindo dirigir, não Tá doido Estava... Mas um pouco eu não estava em cima do volante, gurizada Beleza Rézinho aqui, vamos Estacionar ela na virada do campo também Bah, galera Já tenho que derrer praticamente, né? Porque Provavelmente não vai encher a carreta, né? A escane Só naquele campo, né? Então Para quem não lembra Essa escane é nossa aqui É emprestada, né? Por enquanto A gente não Tem condições de comprar ela até o momento Mas Vamos comprar daqui uns dias, gurizada Nem que nós estamos empréstimo É um milionário com o banco, né? Abaixar o eixo ali da Vanderleia já Bom, aí está bom Acho que Ficou bom aí Abaixar o eixo aqui do cavalinho também E é isso aí, galera Dei uma organizada aqui dentro do barracão Estacionei as plantadeiras aí A nossa semi-ato Estacionei a nossa vencer tudo aí Com uma ceisão também Está bonitinho o nosso barracão agora, gurizada Agora Tirar a John Deere daqui, hein? Vai ser molezinha, gurizada Eu acho Deixa eu ver Ela tem uma plataforma bugada Aí foi moleza mesmo, né? Senão Tinha que tirar a Outra primeira, né? A TC Lembrando, né, gurizada Que a gente vai vender A TC 5070 Não sei se nessa safra, né? Para comprar a TC 5090, tá? Não sei se vocês inscritos Lembram dessa questão De troca de colhedeira Vamos lá, então Ponta pé inicial Dada a largada Para mais uma safra Aqui na nossa fazenda, gurizada Vamos que vamos Primeira vez que a gente está colhendo Nesse campinho, né? A gente não Abriu ele nessa safra Então vamos ver Se vai render, né? Se vai render, né? Se vai render, né? É, galera A produção parece que ela vai ser Aquela Essa Meio que Alaranjadinha Mais escura Amarelinha Mais escura, né? E amarelinha clara, tá? Vai ser mais ou menos Nessa faixa etária Que vai render mesmo O nosso campo Não Só se mais aqui para baixo Vai render mais Mas Calculo até que não, hein? Calculo que vai ser isso aí Que a gente vai conseguir colher Não vai ser Uma das melhores Produções Assim podemos dizer De soja Aqui na nossa fazenda, né? Convenhamos A gente também Precisaria comprar Um pulverizador, né? Ó, começou a melhorar A produção Tá no verde, ó Agora A gente tem que comprar Um passador de veneno Maior Porque o passadorzinho De veneno nosso É muito pequeno Demora muito para passar, galera Tá doido E na verdade Essa safra eu nem passei Vocês têm uma ideia Tá doido Só lembrando, né, galera, que eu tô adiantando bastante vídeos pra vocês aí essa semana, que essa semana aí é a semana de Natal, né, então, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês segunda, tá, pra vocês aqui é terça, mas provavelmente eu vou adiantar bastante vídeos, tá, então eu calculo que até quinta-feira, galera, até quinta, tá, quando for quinta-feira na vida real, no caso, né, quinta-feira de verdade, é claro, quinta-feira, praticamente, eu já vou ter vídeo até segunda-feira gravado, já, pra vocês terem uma ideia, é, realmente, então, calculem, três vídeos todos os dias, imagine quantos vídeos eu estarei gravando por dia, tá, então, ó, Hoje segunda, tô gravando pra vocês pra quarta, terça e quarta, daí agora, terça, eu estarei gravando pra quinta e sexta, quarta, pra sábado e domingo e quinta, pra... domingo e segunda? Pra segunda, segunda, talvez pra terça, se der tempo. É que quinta-feira, gurizada, tem... tem compromisso, né, então, teremos que gravar mais vídeos, gurizada, mas vamos lá, vamos colher aqui a nossa soja, a gente vai fazer praticamente uns dois, dois vídeos e meio, praticamente só colhendo, tá, gurizada, aqui, essa safra, tranquilo, então, aproveite em acompanhar colheitas, hein, pra quem gosta, de ver, colher, né, fiquem ligados. Só a notícia ruim do adiantamento de vídeo, gurizada, aqui, tá um calor insuportável no Rio Grande do Sul, hein, um calor, assim, que até o vento, que o ventilador faz, tá, é de calor, tipo, é quente, quente, chega que ele é bafo no rosto, chega a ser quente, você já precisa ter uma ideia, então... Tô suando, tô derretendo aqui no meu quarto, mas tô gravando vários e vários vídeos pra vocês, né, por caso que... Ah, tenho que gravar, né, haha. Tá só a espalha, gurizada, eu amo gravar, então, nem me estresse, não. Pra mim, tá de burra, tá, tranquilo. Bom, já vai encher o primeiro granelheiro, né. É, galera, vai dar uns dois granelheiros aqui, praticamente, dois, três granelheiros. Encheu. Vou pegar aqui o nosso John Deere agora. Vocês, inscritos, pediram tanto pra colocar esse John Deere aqui na bazuca, apesar da... Ó, tirar uma printzinha aqui, ó. Ô, louco, que top. Será que outra não fica legal aqui também? Ó. Aí sim, hein. Aí sim, hein. É claro, né, a bazuca, ela é mais estreita, então o trator acaba sendo mais largo, né, gurizada, por causa das rodas dupladas, mas não dá nada, não. Dá pra descarregar bem de boas, ó. Bem sossegado, sem problema algum, ó. Bom, na verdade, eu já vou levar, descarregar o trator, né. Porque senão depois a máquina enche, falta lugar. Ué, como assim? Deu seis mil e quatrocentos e doze, hein. Sendo que a máquina tava com... Seis e quatrocentos. Oxi. A máquina tá andando sozinha? Tá colhendo sozinha agora? Eu até passei embaixo do cano pra ver se ia descarregar mais, mas... Tá, né, gurizada? E, azada, só lembrando, a bazuca é VIP, tá? Não me peçam o link, por causa que não posso passar, tá? Eu até pretenderia passar um dia pra vocês inscritos aqui pro Farming 19, mas ela não tá liberada e... Os caras nem pretendem liberar ela, pelo que eu vi eles falando esses tempos atrás, tranquilo? Talvez um dia eles mudarem de ideia. Provavelmente ele já converteram ela pro Farming 22, não sei, mas eu acho que sim. Passar as par de gurizada. Caramba, galera, olha só. Vocês viram? Eu virei tudo a volta da John Giri e ela não virou a volta, parece. Caraca. Tá. Tá precisando de mais Forga, né? De mais giro. Eu só vou pegar a TC, galera, essa safra só pra ela colher o trigo, tá? Eu acho que nem lá na Soja eu não vou levar ela a colher, por causa que o campo não é tão grande lá, né? Com a John Giri aqui, dá pra colher de bolsa. E além disso, acho que vocês inscritos já estão enjoados, eu devia a TC colher, né? A gente tem a TC deu do início da série, foi ela que começou, né? A gente já tá no episódio 44, se eu não tô enganado. Se não for o 44, galera, olhem bem aí no título do vídeo que tá bem certinho, tá? Por causa que daí eu vou pela playlist, né? Ah, na verdade nem playlist tem. Mas eu vou por... pelos vídeos, entende? Vamos supor que eu coloquei no vídeo passado o episódio 43, né? Que provavelmente é 44 esse. Aí se eu esqueço, eu vou lá e olho no título do vídeo anterior da série e daí eu vou saber qual que eu vou gravar, né? É assim mesmo, gurizada. Caramba, gurizada, não vira a volta essa máquina aqui não, hein? Oxi. Tá de brincadeira com a minha cara. Ó o trem das 9, gurizada. Não, esse é o trem das 8. Das 8 e 5, passando. Tô trem em bala. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, galera, vai ser bem rapidão pra colher, hein? Eu achei que a gente ia demorar mais tempo pra tá colhendo aqui esse campo, mas vai dar pra finalizar tudo nesse episódio ainda. Caraca! O campo que parecia gigante na hora de plantar, e na hora que eu abri ele, ficou minúsculo. De repente, molhou e encoheu, igual roupa nova. Tem roupa que tu lava, a roupa nova que tu lava em... parece que fica mais pequena, né? Churinga, a roupa. Tem hora que dá uma largada nesse mapa, gurizada. Não tô entendendo por quê, sabe? Sei lá eu, hein? Mas tudo bem. Faz parte da vida aqui de um youtuber que não tem o PC tão forte. Mas um dia nós teremos, gurizada. Um dia nós chegaremos lá. E quando chegarmos... É porque... Não, um dia que nós estaremos lá, é porque chegamos. Entendeu? Palavra motivacional do dia. Quando você ver eu lá, pode ter certeza que eu estarei lá. Tranquilo? É isso aí, tamo junto. É isso aí, galera. Mais um campo colhido. Na verdade, o primeiro campo da safra já foi colhido totalmente aqui. Talvez eu vou até colher o outro campo em off, hein? O outro campo de soja. Aí no próximo episódio a gente colhe só o trigo, né? E é isso aí, gurizada. Vamos ver como é que foi a produção? A produção foi bem... Mais da metade. Uns 80% do campo foi aí de... 70% praticamente. O campo foi tudo na faixitária amarela, né? Não rendeu muito. Mas tá bom. Melhor colher isso aqui do que não colher nada, né? Convenhamos. E será que não fica legal a print aqui, gurizada? Tô louco. Fica mesmo, pesado, ó. Dá uma diminuidinha aqui no speed player. Ó, top, hein? Mas beleza, galera. Vou finalizando então por aqui o nosso episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, é claro. E deixa o seu likezão. Se inscreve no canal. E é nóis, pesadão. Forte abraço a todos vocês. Que Deus escondeu, se cuidem. Nós valeu. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.